E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais uma série de manutenção de computadores. Alguns vídeos que eu estou ensinando, conceitos básicos de manutenção de computador. Agora eu vou ensinar como vocês podem fazer para resetar a BIOS da sua placa-mãe do seu computador. Existem duas formas de você fazer esse reset, que é através da bateria do seu computador ou através do jumper. Eu estou com duas placa-mães aqui, uma do lado da outra, para vocês visualizarem que o jumper da placa-mãe não fica no mesmo lugar. E nem a bateria também, apesar dessa placa-mãe estar bem próxima uma da outra. Então, eu vou pegar e vou ensinar vocês como vocês podem fazer. Para remover a bateria, é muito simples. Só você, essa parte aqui, só você apertar para cá. Apertou isso aqui, ela levanta e pronto. Você aguarda entre 20 segundos e 25 segundos. Só aguardar um pouquinho para a sua placa-mãe resetar e depois você pôr. Eu não vou aguardar porque eu não preciso. E para resetar pelo jumper, ele fica nesse formato aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai arrancar ele daqui e vai encaixar aqui. Igual, aqui está sobrando um pininho aqui. Ele vai deixar de sobrar do lado direito e vai passar a sobrar do lado esquerdo. Como eu estou gravando, vou ver se eu consigo fazer aqui pelo alicate. Ó, peguei aqui e encaixei aqui. Automaticamente ele vai estar fazendo reset, tá? É mesmo tempo de espera. Só você deixar um tempinho aí. Deixa uns 20 segundos. Depois disso, você pega, arranca novamente e encaixa do outro lado, tá? Você vai fazer o reset da BIOS aí. Isso aí pode te ajudar muito na hora de vários problemas, porque tem muitos problemas. Você fazendo um simples reset no seu computador, o seu computador volta a funcionar, tá? Se o seu for um notebook, geralmente vai ser assim pelo jumper mesmo, tá? Você vai remover a bateria, que vai estar ligada lá na placa-mãe, né? Ou no jumper, lá dessa placa-mãe. E é só você remover e fazer aí o reset aí da sua placa. E a mesma coisa é aqui na outra placa-mãe aqui. Ele vai estar do lado direito sobrando. É só eu remover aqui. Ó. É só eu remover aqui e botar pra cá. Não vou fazer porque eu já acabei de ensinar e expliquei como funciona, tá? Então essa aí é mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E peço pra você, novamente, compartilhar, se inscrever no canal, deixar seu like, favoritar, comentar. Assim você vai estar nos ajudando muito. Caso você puder fazer, achar isso muita coisa. E puder apenas se inscrever, curtir e compartilhar. Isso eu agradeço muito, tá? Não deixa de assistir o próximo vídeo aí. Um abraço a todos e até a próxima. E aí